Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças das obras do Senhor. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças das obras do Senhor. Escuta, ó meu povo, a minha lei. Ouve atento as palavras que eu te digo. Abrirei a minha boca em parábolas. Os mistérios do passado lembrarei. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças das obras do Senhor. Quando os feria, eles então o procuravam. Convertiam-se correndo para ele. Recordavam que o Senhor é sua rocha e que Deus, seu Redentor, é o Deus Altíssimo. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças das obras do Senhor. Mas apenas o honravam com seus lábios e mentiam ao Senhor com suas línguas. Seus corações enganadores eram falsos e infiéis, eles rompiam a aliança. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças das obras do Senhor. Senhor, ó meu povo, não te esqueças das obras do Senhor. O Senhor, ó meu povo, não te esqueças das obras do Senhor.